Olá, tudo bem? Vamos discutir agora aqui a solução, a resolução de uma questão de controladoria que caiu na prova do Suficiência agora do CFC, edição 2021, edição 2, 2021. Muito bem, aqui a controladoria, normalmente os avaliadores, eles colocam mais questões. Você pode verificar pelo edital, inclusive, as questões relativas a uma questão mais gerencial da contabilidade são cobradas em contabilidade gerencial. Na controladoria, normalmente, nós temos questões mais no sentido teórico ou questões relativas ao orçamento. Não foi diferente agora, na edição dessa prova, caiu uma questão relativa ao orçamento. Entendo eu que é uma questão bem simples de resolver. Um cálculo simples ali já resolve a questão, basta que você entenda e você entende com certeza do processo de orçamento, percentuais e tal. Vamos lá, vamos dar uma olhada no enunciado e vamos chegar na resposta, então. Muito bem, diz lá o enunciado que uma sociedade empresária atua no setor de veículos de luxo comercializando dois modelos principais, o carro alfa e o carro beta. Então, nós temos o alfa e o beta. Muito bem. Os gestores estão formulando o orçamento de vendas para o próximo ano com base nas seguintes informações. Então, o enunciado traz as seguintes informações. Previsão de vendas do carro alfa 1.200, do carro beta 1.800. No mercado interno, o carro alfa tem uma participação de 60% e 40% externo. E no carro beta a proporção é 70% mercado interno e 30% mercado externo. Eles colocam aqui o preço de venda sem imposto, 20 mil reais, carro alfa, 30 mil reais o carro beta, carros baratos e no mercado externo 15 e 25 mil. Muito bem. E eles dão aqui os impostos, um percentual de imposto aqui de 20%. E, logicamente, mercado externo zero de tributação. Muito bem. Vamos agora ver o que eles vão perguntar. Então, eles colocaram o seguinte. Considerando os dados fornecidos na tabela, os gestores dessa empresa elaboraram o orçamento de vendas para o próximo período, próximo ano. Após a elaboração do orçamento, assinale o valor da receita bruta no mercado interno para o próximo ano. O que eles querem saber, então? Receita bruta, mercado interno para o próximo ano. Muito bem. Com isso, então, nós vamos esquecer o mercado externo. Ok? Mercado externo. E aí, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Então, eles pediram aqui que nós fizéssemos o orçamento de vendas para o mercado interno. Vamos lá. Então, no mercado interno, eu tenho aqui, no caso do carro alfa, eu tenho uma receita orçada de 14 milhões e 400. Ok? Com os impostos, eu tenho um valor de 17 milhões e 280. Vamos incluir os impostos, porque é mercado interno. Já o carro beta, receita bruta, então, seria a receita bruta aqui de 16 milhões e 800, que é justamente o total das vendas do mercado interno, né? Vezes ali o preço no mercado interno, no carro beta. Muito bem. Mas nós temos que incluir os impostos também. Então, incluídos os impostos, nós chegaríamos a uma resposta alternativa aqui, 37 milhões e 440 mil. Então, vejo que foi, na verdade, apenas um cálculo aqui que foi feito, né? Simplesmente o cálculo em relação a valorizar, né? Quantificar em moeda aquela quantidade que nós temos ali com relação ao orçamento da receita bruta para o próximo ano. Valor dessa receita bruta, 37 milhões e 440. Essa é a resposta correta. E eu desejo a você boa sorte e sucesso.